Bom dia, bom dia galera, como é que está vocês, está tudo bem meu povo? Galera, mais um vídeo de planta aí para mostrar para vocês, tá? Olha lá de uma plantinha aí, que está com frô, tem muita frô nela, viu? Vamos lá para o canal galera, ver a plantinha como é que está bacana? Bigonha Cuculata, ou Bigonha do Brejo, como é o nome dessa planta verdadeira na sua cidade? Porque aqui essa planta tem vários nomes, tá? Bigonha Suculenta, tá? É uma planta muito sem vergonha, não precisa, se você trouxer um pezinho dessa planta, pode ficar certo. E você plantar num vaso ou direto no chão, se ela se der naquele local que você plantar, nunca mais na sua vida você vai perder muda dessa planta, não vai. Porque eu trouxe uma mudinha dessa planta já faz mais de seis anos, tá? Todo ano essa planta morre, todo ano essa planta nasce. É isso mesmo galera, que você está escutando aí. Isso é uma planta muito sem vergonha, tá? Olha, ela bota a frô dela, é bonita a planta, é bonita, é show aqui, olha. Show de bola. Ela bota a frô sem pena, sem dó. É uma planta tão sem vergonha, quando ela bota essa frôzinha aqui, olha, tá? Aí ela seca. Ela seca, tá? Olha aí, quando ela está seca, fica assim, tá? Aqui dentro dessa coisinha aqui é semente, olha pra aqui, olha. Essa coisinha vermelha. É uma sementinha tão pequena, um grãozinho tão pequeno que você, pra você olhar, pra você alcançar o tamanho da semente, tem que ter a vista muito boa. E essa semente, ela cai no chão, ela lastra pra tudo quanto é lugar. Pode ser em jardineira, em vaso, no chão. Não importa onde ela vai cair. Ela vai nascer do mesmo jeito galera. Eu nunca vi uma planta dessa. Ela devia ter o nome de Maria sem vergonha, porque você encontra ela em tudo quanto é lugar. No lugar que você planta ela. E tem uma coisa, não é uma planta de se jogar fora não, viu? É uma planta bonita. Essa planta, você tendo ela em casa, em vaso, não é muito bom quando você for regar ela, eu falo regar, eu tenho que conhecer molhar. Quando for molhar ela, você procura botar água mais no tronco dela sem molhar e folha. Porque se você molhar e folha dela, ela costuma pudecer o pé. E se ela pudecer o pé, ela vai morrer. Não quer dizer que você vai perder a semente dela, porque ela estando assim, mesmo ela morrendo, essa florzinha, ela madura e cai tudo no chão e vai nascer novamente. Mas você não vai perder uma planta assim, cheia de flor, vai? Se você molhar e folha dela, ela é capaz de fazer isso, tá? Quando, se você tiver plantado ela, tiver essa planta plantada no vaso, se for época de chuva, aquele dia de chuva, é bom você tirar ela da chuva, porque costuma matar ela também. A chuva molha, encharca a folha dela e apodrece o tronco dela. Dá no mesmo, não é que a pessoa for molhar ela, tá? Não é muito bom, não. É uma planta, galera, que você pode... Olha, essa planta aqui, eu não plantei nesse vaso, olha aqui, olha. Deixa eu afastar aqui para mostrar para vocês. Olha aqui o vaso. Dá para vocês verem aí, galera? Está vendo? Esse vaso está plantado, outra planta, que está aqui por trás, olha. Está por trás dela, não dá nem para você ir ver. Olha, dá para ver as pontas ainda, né? Está plantado outra planta, aí de repente sai ela aqui nesse vaso, que dá outra, invadiu. Para você ver, tem outro vasinho aqui pequeno, olha aqui. Cadê não está ela? Aqui, olha. Tudo isso aqui é ela. Olha para aqui que moiteiro, olha. Nenhum pequeno vaso. Eu não plantei ela aqui. Ela está plantada aqui, outra planta. Que não tem nada a ver com a bigonha. Mas a semente dela caiu nesse vasinho, está assim, olha. Olha para aí que é flor. Tá? É muita flor que ela bota, galera. Então, se você tiver essa planta aí em casa, é uma planta bacana. Tá? É difícil você arrumar ela. É difícil, é complicado. Mas quando você consegue arrumar ela e vai para casa, a planta acabou. Você vai ter planta para enfeitar seu jardim, vaso, jardineira. Dá para vizinho, para vender, para fazer o que quiser. É para fazer o que quiser, porque não cabe, não cabe mais. Tá? Ela vai botando seus cachos de flor assim, olha. Tá? Como eu falei, vai madurando. Olha, tudo. Olha, flor velha, está vendo? Essa aqui vai ficar seca. E quando for uns dias, ela abre. Cai a semente no chão e vai lastrando. Quando é naquele verão bem brabo, bem quente mesmo, você não vê. É difícil você ver ela no sol. Essa aqui é uma planta de sombra e sol. Uma sombra assim, bem claro. Ela também gosta de sol. Quando ela é cultivada no sol, ela fica mais amarelada assim. Olha a diferença. Tá? Está amarelada, não está? Mais amarelada do que essa outra aqui. Olha aí. Por que essa aqui está mais amarelada? Porque ela pega mais sol do que essa aqui. Para você ver a diferença. Está bem verde essa aqui. E essa aqui está bem amarelada. Porque essa amarelada, ela pega sol de manhã até meio dia. E essa aqui já não pega. Ela pega poucos minutos, vamos dizer assim, poucos minutos de sol. Mas é uma boa claridade. Para ela é ótimo também. Ela gosta. Olha como é que ela fica. E tudo isso aqui que vocês estão vendo. Tudo isso aqui é um pé só, tá? É porque não dá para mostrar aqui, aqui embaixo. Porque ela está muito torcerada, tá? Mas é uma planta. Olha para aqui. Aqui é. Isso aqui, vai cair tudo. Olha os cachos quando secam, como fica. Tá? Ela seca e dentro tem uma coisinha preta aqui, olha. Que é a semente dela. Vem lá? Não dela, ela sai lastrando tudo. É uma planta bem bacana, tá? Você pode plantar essa planta aqui em cima. Tamanho de vaso não importa. Pode plantar em vaso grande e em vaso pequeno. Que ela vai dar a mesma coisa. Viu o vaso que eu mostrei para vocês? Um pequenininho, que tamanho de vaso. Mas está recheada de flor. Então se você plantar no vaso grande, ela vai dar flor. Vazo pequeno, ela vai dar flor. Jardineira. Plantar no chão, vai dar flor do mesmo jeito. Tá? Não precisa ter muito cuidado com essa planta. Não precisa. Porque se fosse para ter muito cuidado, ela não nascia assim. E ficava assim, olha. Que nem eu falei para vocês. Eu não plantei nada aqui. Aqui eu plantei há muitos anos atrás. Há seis anos, sete anos por aí. Não sei, mal o tempo. Foi por aí. Essa morreu. Mas isso aqui tudo é filhote dela. Não cabe, gente. Não cabe. Eu nunca vi. Está bem conservadona. Olha como é que está bem bacana. Bem limpa mesmo, tá? Lembrando que ela não pega os galhos dela. Ramo, tá? Não pega não. É você tirar, plantar, ela pudesse. Ela pudesse e morre, tá? Não tem jeito. É só a semente mesmo. Tá? Se você arrumar um pezinho, plantar na sua casa aí, você vai ter pé para o resto da vida. Nunca mais vai acabar. Só se você quiser mesmo. Porque é onde você não espera. Quando você não espera, parece uma porrada de muda. Você não sabe nem o que vai fazer com tanta da muda. Em casa mesmo é assim. Tá? Aqui eu já estou. Aqui eu estou no meu terreno aqui. Eu trouxe um vasozinho para botar aqui no terreno. Lascou o terreno todo. Nasceu no isoto e o vaso. Está tudo cheio por aí. Tudo cheio. Quer dizer, não é uma planta complicada de você ter. Tá? Eu acho que esse tipo de planta aqui, eu acho que nem na charca vende. Porque é muito fácil de ter muda dela. Muito fácil. Tá? E muita gente também não tem. Quando tem, não conhece essa planta. Né? O nome dela no Recife é bigonha. Tá? Bigonha verde. Já aqui, ela tem uma porrada de nome. Tá? Então é isso aí, meu povo. Está aí mostrada a plantinha aí. Tá? É uma plantinha bem bacana. Tá? Tem até outras plantinhas plantadas no meio. Que nascem no meio também, né? Outras plantinhas. Olha ela que essa é vergonha. Olha aí eu, quando eu morava no Nordeste, eu plantei, há muito tempos atrás, uma jardineira de um metro de comprimento. Um metro por vinte a altura dela, né? O vinte e cinco. Aí eu plantei uma jardineira só dessa planta aqui. Rapaz, essa planta, ela encheu aquela jardineira. Ela ficou da altura de setenta centímetros. Nessa altura aqui, ela aqui está com setenta centímetros de altura. Gente, mas ficou muito bonito. Botou muita flor. Muita flor eu não conhecia naquele tempo a planta direito. Ela ficava lá no quintal, lá atrás de casa, pegando chuva e sol. Mas só que ela era, essa jardineira era debaixo de uma árvore. Então ela pegava uma boa claridade e sol. E pegava a chuva do inverno. Então eu não conhecia a planta, aí eu perdi a planta. Perdi a planta porque choveu muito e ela não gosta de água. Ela não gosta que molhe a folha dela. Se você for molhar, pode até cair uma água em cima e sair com um. Mas não pode molhar ela direto. Não pode que ela puresse. Puresse facilmente mesmo. Viu, galera? Aí essa jardineira, ela apureceu as plantas que tinha nela por causa da chuva. E eu perdi a semente, nunca mais achei. Aí quando eu vim para aqui, para o Rio de Janeiro, encontrei um pezinho, trouxe para casa. Que nem eu falei para você, está alastrado por tudo quanto é lugar, galera. Está aí. Está mostrada a plantinha aí. Se você gostou dessa plantinha, eu peço para você se inscrever, deixar seu joinha e ativar o sininho. Para toda vez que eu postar o vídeo, a notificação chegar até você. Valeu, galera? Tchau, tchau. Um abraço. E até a próxima, meu povo. Tchau, tchau.